Vamos continuar agora, hein? Vamos seguindo ainda na sequência da gincana da Semana Especial das Crianças. Gostaria de fazer também um agradecimento especial a todos os cooperadores pela realização deste evento. Vamos lá, criançada, quem estiver com sujo já pode ir fazendo fila para poder tomar água, água gelada, espera de vocês. Quem está na espera do Pula Pula também já pode ficar atento também, que o Pula Pula já está liberado para vocês se divertirem. Vamos que vamos, criançada! Está no gatilho aqui.